Pé direto, pé esquerdo, pé direto, pé esquerdo. Ah, que legal. Olha só, que bengala você quer? Ah, eu posso ficar com qualquer uma. Shhh, é segredo, mas eu prefiro essa. Mas não liga pra isso, não. Você que decide. Ah, eu escolho essa aqui, então. Ah, jura, valeu, cara. Você é muito maneiro. Então, Ávila, onde você mora? Calma, não fala pra chegar lá. Vai ser um jogo. A mãe natureza tem tudo o que a gente precisa pra sobreviver. Mas nunca se sabe o que vai salvar sua vida. Então nós temos que guardar tudo. Porque qualquer coisa pode ser útil. Ah! Anda, vem, vem, ai. Esse tronco molhado vai dar uma ótima fogueira. E é bom se desfazer das suas coisas, senão elas te controlam. Ah, não, você deixou cair. Você tem cachorro, cara? Eu tenho um cachorro chamado Dennis. Ele quase sempre, ah, ele não fica em casa. Ele é um cachorro selvagem. Ah, e você sabia que quando meu cachorro nasceu, ele era um lobo? Na verdade, todos os cachorros eram lobos. Ah, legal. Ah, aí, vamos fazer aquilo que os cachorros fazem com espaguete. Este programa é um oferecimento das batatinhas. Não são saudáveis, mas não dá pra não comer. E agora? Ah, não acredito que eu esqueci. Compre uma maçã hoje. Agora. Ah, eu limpo o banheiro depois. Venda proibida em alguns lugares. Mão esquerda, mão direita, mão esquerda. Estamos quase lá, árvore. Mão direita, mão esquerda. Mão direita, mão esquerda. Por que estamos subindo? Ele mora lá em cima. Eu devia perguntar. Mão direita, a onda. Uau. A natureza pinta muito bem. É, foi divertido. Agora vamos partir pra casa. Pé direito, pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Ah, pô. Ah, noite de trovão é a maior emoção. É melhor a gente acampar e ir embora quando amanhecer. Ah! Oh, Rav, você podia me dar uma ajudinha? Qual dessas fica melhor na prateleira? A lata enferrujada ou a casca velha de banana?